De volta a Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Goiás Esporte Clube anunciou algumas contratações nesse início de ano. Entre as principais, do zagueiro Caetano, do lateral direito Maguinho, do volante Auremir e dos atacantes Vinícius e Pedro Raul. Aqui na Sagres, os nossos comentaristas elegem quem foi o grande reforço do Goiás até agora para o ano de 2022. O Goiás contratou jogadores interessantes para esse início de temporada, onde vai disputar o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil. São jogadores que vão somar e muito no elenco esmeraldino. Na verdade, eu gostei mais foi do retorno do Reinaldo. Agora, dos contratados, eu destaco aí o atacante Vinícius, que veio do Náutico, jogador experiente já rodado. Para mim, é o melhor deles. Mas também são bons o Maguinho, o Auremir e as apostas no Caetano e também no Everson. Portanto, dos contratados no Goiás, o melhor é o atacante Vinícius. Dois jogadores foram contratados para o Goiás na temporada 2022 e me agradam. O Maguinho na lateral direita, mas nesse momento o Pedro Raul, para mim, é o que chama mais atenção. É um atacante que teve aqui no Atlético Goianiense, foi bem, fez alguns gols, teve no Botafogo, foi para o Japão. Para mim, ele chega para a posição que é carente. Para mim, ele é mais jogador do que o Nicolas. E é uma função que é importantíssima para o Goiás nessa temporada. O Goiás precisa dos gols e o Pedro Raul é esse homem gol e é um bom jogador para mim e pode ajudar bastante. No Goiás, vamos colocar aí, Caetano, Everson, Auremir, Maguinho, Pedro Raul. Quem seria a melhor contratação do time do Goiás? Vinícius? Para mim, Maguinho. Maguinho é um jogador muito bom, um jogador que desenvolve bem duas funções. Ele joga como volante, ele joga como ala, pelo menos na equipe do Vila Nova. Ele jogou muito bem qualquer uma delas, mas eu acredito que o Maguinho é a principal contratação do Goiás, até pela carência que o time tinha para esta posição. Evidentemente que o Vinícius é um bom jogador, fez um grande campeonato com o Náutico. Pedro Raul é bom jogador, mas o meu preferido no Goiás como grande contratação é Maguinho.